Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber quanto tempo demora para cair o resgate do PIC Itaú, é uma pergunta bem constante no canal, então o resgate do PIC pode ser feito de duas formas, em duas situações, uma é o resgate antecipado e a outra é o resgate ao final do contrato. Quando você faz o resgate antecipado, esse resgate pode ser feito após o término da carência, então você vai perder alguns benefícios, como por exemplo, você não vai concorrer a sorteios e você vai receber um valor inferior ao total que você pagou, tá? Nesse caso, o crédito do valor do resgate vai ocorrer em até 5 dias úteis, tá? E você pode solicitar esse resgate, tanto pelo aplicativo Itaú no seu celular, internet banking, você pode até uma agência mais próxima ou você pode solicitar através da central de atendimento. Agora, quando você espera para fazer o resgate no fim do contrato, nesse caso, quando o produto chega ao final da vigência e você é correntista do Banco Itaú, o crédito vai ocorrer automaticamente na sua conta, também em até 5 dias úteis. Se você não é cliente, não é correntista do Banco Itaú, nesse caso, você vai ter que ligar para o número 40044444 e deve informar uma conta que esteja vinculada ao seu CPF, tá? Não dá para fazer esse resgate em conta de terceiros, tá? Tem que necessariamente ser uma conta vinculada ao seu CPF. E aí, o crédito também vai ser depositado em até 5 dias úteis, tá? Então, esse é o prazo que demora para cair o resgate do PIC Itaú. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.